Em visionários Visionários? Eu sei que vocês eram Tinha que ser no dia do meu aniversário Essa mortalidade toda, 18 de novembro E pior que isso marcou Porque as pessoas sempre brincavam comigo sobre isso, né? É uma brincadeira macabra, mas é Padre Cleodon, a palavra é sua Bem, Envie É lamentável que a gente não vai ter muito tempo Para explicar tudo o que está acontecendo com o Padre Robson Eu acho que seria muito importante Um programa de televisão E de modo especial o seu Dar para o público Material suficiente Para o público Com sabedoria saber julgar Porque colocar só o ponto de vista De Globo, por exemplo Porque foi fantástico Não é uma coisa Justa Para que o povo possa Realmente Analisar Eu quero parabenizar o pastor Cruvinel Quero parabenizar o médium Senhor Edson Barbosa Nosso amigo Porque eles foram muito Íntegros Em não condenar o Padre Robson Por outro lado Reverendo Aldo Não esperava Não esperava coisa diferente dele Já condenou Mas isso tem uma explicação Reverendo Aldo Ele é da igreja anglicana Que quer provar que a igreja católica é podre Só a igreja dele é certa Então A gente não ia esperar uma coisa melhor do Reverendo Aldo Mas é falta de integridade isso É falta de justiça isso Por quê? Porque nada foi provado Seria muito bom Vir aqui no programa do IV Depois que o Padre Robson Fosse condenado Porque daí sim A gente teria material Como o da Flor de Lis Que tem que ir para a cadeia mesmo Tem que pagar mesmo Foi provado Que ela assassinou Que ela Seduziu menor Que ela desviou dinheiro Tem que ir para a cadeia O médium lá O bom de Deus Também tem que ir para a cadeia Pegou Seduziu mulheres Os dobro espírito Não sei de quem lá Para Sabe Fazer sexo Sexo oral E outras coisas mais Tem que ir para a cadeia Tem que pagar Foi provado Mas o Padre Robson Eu posso explicar Tudo aqui O que está acontecendo com ele O grande problema Assim Não estou ganhando nada Para defender o Padre Robson Defender o Padre Robson Não é defender a igreja Defender o Padre Robson É defender ele pessoalmente Mas eu acho que É injustiço O que estão fazendo com ele Por isso que é importante Entender Como que a igreja católica é E o que o Padre Robson Está fazendo Primeiro Tentar ser rápido Porque A gente tem pouco tempo Foi criado Uma quadrilha Para tentar Roubar o Padre Robson Essa quadrilha Ela é encabeçada Inclusive Pelo delegado Da cidade O hacker E o Padre Aldo Aí o reverendo Aldo Que é o namoradinho Do Padre Robson Esse hacker Né Ele simplesmente Foi lá Dizendo Que ele era o namorado Né Depois ele foi Na justiça E desmentiu tudo Desmentiu Que ele inventou Isso daí Para poder tirar dinheiro Do Padre Robson Está certo Então Dizer que ele tem Namoradinho Eu acho que é perigoso É perigoso isso É Sinceramente É falta de integridade Eu Para que Falar uma coisa Que não se tem prova Se esse hacker Fosse namorado Teria colocado Fotografias Do Padre Robson Pelado Teria colocado Imagens Vídeos E outras coisas mais E não foi colocado Se ele Tem namorado Não tem namorado Sinceramente Se ele tiver Não tiver Não vou ganhar nada Com isso Eu só acho Que é perigoso Afirmar Uma coisa Que não Foi provada É perigoso Tá Eu quero explicar Para vocês Como funciona Um pouquinho A igreja católica A igreja católica Ela tem Basicamente Dois tipos De padres Um padre Nós chamamos De padre Secular Ou diocesano Um padre Chamado Que é o padre Religioso Quem é católico Sabe Quem não é católico Fica Voando O que é o padre Religioso Por exemplo Os padres De São Francisco De Assis É uma congregação Religiosa Fundada por São Francisco Os padres Salesianos Foram fundados Por Dom Boço Em cima Da espiritualidade De São Francisco De Salles Nós temos Os padres Carmelitas Camilianos Parari Parará Qual é a diferença Desses padres Comigo Eu sou o padre Que nós chamamos De secular Ou diocesano O padre secular É o padre Que se reporta Ele está ligado Diretamente A um bispo Tá certo O religioso Ele não é ligado A um bispo O religioso Ele é ligado Ao provincial Da congregação O provincial É como se Fosse o padre Que está no lugar Do fundador Do fundador Ele é o responsável Pela congregação No mundo inteiro Então por exemplo Os franciscanos Tem um provincial Esse provincial Que deve estar Em Roma Ele é o responsável Pela casa franciscana Do mundo todo Não é só de Roma Do mundo todo É como se fosse O papa dos franciscanos Assim são os salesianos Os escalabrinianos Os carmelitas Os camelianos Os jesuítas Os salesianos E tem um número N casas religiosas No mundo No mundo Os jesuítas Os jesuítas Os jesuítas Os jesuítas Nós não fazemos Nenhum voto O único voto Que nós fazemos Não é voto É uma promessa É de obediência Ao bispo E de celibato O que é celibato? O padre Secular Não deve Casar É uma promessa Que nós renovamos Toda quinta-feira Da Semana Santa Os padres se reúnem Com o bispo Na catedral E lá na missa do bispo O padre Renova essa promessa Que ele fez No dia da ordenação Eu não tenho Voto de pobreza Eu, padre Cleodon Eu sou pobre Mas eu não tenho Voto de pobreza Eu não tenho Voto de obediência E eu não tenho Voto de castidade São três votos Que os religiosos fazem Esses padres fazem Portanto O padre Robson Porque ele é Redentorista Os mesmos padres Que cuidam De Aparecida do Norte Lá da Basílica Os padres Redentoristas Também tem Os três votos Eu, padre Cleodon Posso ter um carro No meu nome Como eu tenho Um carro No meu nome Eu posso ter Um apartamento No meu nome Também tenho Um apartamento No meu nome Estou pagando Há trinta vezes Trinta anos Para pagar Mas está no meu nome No meu apartamento Meu carro Está no meu nome Meu carro Eu posso Eu não tenho Voto de pobreza O padre Robson Não pode O padre Robson Ele vive Numa congregação Que darem Para o padre Robson Cinco reais Cem reais Mil reais Ele tem que pegar Esse dinheiro Chegar lá na casa Onde ele mora E entregar Esse dinheiro Para o ecônomo O ecônomo Da casa Onde ele mora Ele não Pode ter Um carro No nome dele Ele não Pode ter Uma fazenda No nome dele Uma casa Enfim Não pode Ele tem Voto De pobreza Bem Todo esse dinheiro E colocar No nome da AFIP Está certo É um mistério Por que ele não Fez isso A gente não sabe Está sendo Investigado Eu não sei Se a AFIP Ele colocou Como presidente Da AFIP Uma pessoa De confiança Eu não sei Se a AFIP Tem um conselho Uma presidência Uma diretoria De confiança Talvez seja Esse o problema Se o padre Robson Pegar 40 milhões E colocar No nome Da congregação Redentorista Esse dinheiro Vai ser Dos redentoristas E aí O provincial Diretor Da casa Faz o que quiser Com 40 milhões Ele não pode Pegar 40 milhões Que está sendo Doado Para construir Uma igreja E colocar Para os redentoristas Porque o dinheiro Vai ser dos redentoristas Então ele teria que Colocar na AFIP Como eu falei Para vocês Eu não sei Por que ele não colocou Talvez Porque vai colocar No banco E o banco Vai comer Esse dinheiro Então Como o banco Vai comer Imagina 100 milhões De reais Imagine Um bilhão Dois bilhões De reais Do banco Bem Eu não posso Comprar uma chacra Ao invés de colocar Esse dinheiro no banco Para ficar pagando Impostos Para o governo É dinheiro do povo Está certo Se eu comprar uma chacra Eu também tenho que pagar IPTU Eu também tenho que pagar Um monte de coisa Mas se eu compro Uma casa Se eu compro Um apartamento Se eu compro Um avião Esse dinheiro Não é do Padre Robson É um dinheiro Que está sendo investido Padre Robson Acabou de A polícia Ministério Público Acabou de colocar Na internet Que o Padre Robson Pagou 450 milhões Em rádios E TV Esse dinheiro 456 milhões É um dinheiro Que foi dado Para construir A casa Do Divino Pai Eterno Mas Será que essa TV Essas rádios Não vão ser usadas Também Para canalizar Dinheiro Para construção Eu compro uma casa Casa agora Nessa crise Vamos supor Que eu compre Uma casa Que valeria Um bilhão Eu vou pagar 500 milhões Nela Por causa da crise Uma casa Que vale Um bilhão Ou um milhão Um milhão Eu vou pagar 500 mil Na casa Mas ela vale Um milhão Depois que essa Crise acabar Eu não posso vender Essa casa Por um milhão e meio Se eu puder Se eu conseguir Se eu vender Vender essa casa Por um milhão e meio Pegar esse dinheiro E usar esse dinheiro Na construção da igreja Eu estou desviando verba Então eu não sei Como que o padre Pensou Eu não sei Como que ele imaginou Investir o dinheiro dele O dinheiro Que é da FIP O dinheiro Que é doado pelo povo Por isso que eu vou dizer Ele é religioso É religioso Deveria estar no nome da FIP Deveria estar no nome da FIP Alguma coisa ali Está acontecendo Que a investigação Vai esclarecer Dizer que ele roubou Gente Ah, mas ele pagou Sei lá 40 milhões No sino Ele trouxe o sino Lá do exterior Já foi provado Que o hacker Está na cadeia E lá da cadeia O delegado Deixou ele Entrar no computador Para fazer Chantagem Com o padre Ah, mas foi pago O fantástico Mostrou a menina Lá Aparente Pagando O Chantagista Isso daí Foi a polícia Que falou Para pagar O chantagista Para pegar O rapaz Que estava Chantageando Então Tudo Pode ser Explicado Dizer que o padre Já tem namorado Está errado Dizer que o padre Roubou Está errado Por que ele pôs O nome da cozinheira Provavelmente É uma mulher Fidelíssima A ele Ou o padre É muito ingênuo Pode acontecer De ele ser muito ingênuo A mulher Pode ser muito fiel A ele E quando o padre Precisasse do dinheiro A mulher Ia devolver Esse dinheiro Para ele Pode ser Que sim Pode ser Que não Não sei Se depositassem 40 milhões Na minha conta Se eu sou Mal caráter Talvez Eu não devolvesse Esse dinheiro Entendeu Pertencendo Ou não a mim Já que depositaram Ninguém mandou Depositar Talvez eu não Devolvesse Esse dinheiro Mas se eu Estou de caráter Como O próprio Pastor Cruvinel Disse Que é problema De caráter É diferente Então Condentar Padre Robson Agora É um erro Como por exemplo O da Atena Que no programa Do da Atena Diz que o padre Robson É safado Que o padre Robson É ladrão Gente Eu acho que Quem tem telhado De vidro Não deveria Jogar pedra No telhado Dos outros Eu não sei Mas Chamar padre Robson De safado De ladrão O cara Tem que ser Muito Perfeito E se Puser Um advogado Nas costas Do da Atena Eu acho Que a gente Vai descobrir Algumas coisas Ali ainda A gente vai Descobrir Coisas que não Deve ali É a mesma coisa A Anglicana É perfeita Vamos colocar O Ministério Público Lá na Anglicana Vamos colocar Gente ali na Anglicana Pra ver se não tem Desvio de verba Em Londres Se não tem desvio De verba Em São Paulo Se não tem desvio De verba Se não tem pedofilia Se não tem Vamos colocar Porque é fácil Vamos jogar pedra Na igreja católica Vamos jogar pedra Mas se você tem Telhado de vidro Você tem que tomar cuidado Eu acho que não é Por aí o caminho Não é esse o caminho Eu não estou Ganhando nada Defendendo o padre Robson Não estou Mas condenar o padre Robson Se ele for condenado Eu não vou morrer De vergonha não Gente Não vou morrer Porque eu estou Eu amo a minha igreja E dentro da minha igreja Existem homens Pecadores Feios e defeitos Que vão cometer erros Como o nosso próprio Papa Pode cometer erros Entendeu? Aonde tem ser humanos Acontecem erros Graças a Deus A igreja É de Jesus Cristo E ela é Inspirada Pelo Espírito Santo O que você não pode É por causa Destas denúncias Do padre Robson Que são infundadas Nada foi provado ainda Você já perdeu a fé Você não querer mais Ir para a igreja Você não quer mais Colaborar com a igreja Você agora é ateu Você é pagão Ou você vai lá Para o terreiro Ou você vai lá Para onde? Você para quê? Porque eu perdi a fé Não A sua fé Não deve ser no homem No ser humano Sua fé não deve ser No padre Marcelo Rosa A sua fé não deve ser No padre Fábio de Mello No padre Alessandro Campos No padre Antônio Maria No padre Zezinho No padre Cleodon Não A sua fé tem que ser Em Jesus Cristo Nós podemos ajudar você A se aproximar mais de Deus Mas se eu errar Por favor Não perca a sua fé Ok Bateu o recorde do Roberto Cruvinel Hoje Cleodon Todos ouviram Não tem como defender Não tem como defender O padre Robson Ou explicar essas coisas Em menos tempo Infelizmente não tem Não, ok Como a gente está partindo Para o final do programa Eu quero lembrar Que a gente segue com a live Que já é o grande sucesso Hoje nas redes sociais A nossa live Após o programa A gente tem batido O recorde De número de pessoas Pelo horário Temos ficado Na capa do Youtube Com a nossa live Que é o segmento Do programa Logo depois Aqui ó Pelo canal Eves Sobral TV Do Youtube Reverendo Aldo Só foi citado Mais de uma vez E a igreja Anglicana Por várias vezes Então a primeira palavra É sua Olha Foi bom O padre Cleodon Ter falado bastante Porque deu tempo Para eu respirar Pensar Quando ele falou Por várias vezes Que eu não tenho integridade Eu queria dizer uma coisa Olha Onde tiver ser humano Onde tiver ser humano Vai ter problemas Eu não posso responder Pela Anglicana de Londres O Canadá Todos os problemas Que existem na sociedade Existem na igreja Anglicana Eu não disse Em momento nenhum Que a Anglicana Era melhor Que a igreja Anglicana Aliás Meu padrinho De ordenação É o padre Zezinho A minha primeira missa Aqui na catedral Anglicana O padre Zezinho Foi o pregador E os cantores De Deus Cantaram aqui O padre Alessandro Que foi citado aqui Nós nos falamos muito Temos muito carinho Por ele Tivemos juntos No programa Do Silvio Santos O padre Antônio Maria Estive junto com ele Agora No programa Do Raul Gil Então Eu só estou dizendo De pessoas De pessoas Não É fácil Olha que interessante Você me acusou De estar condenando alguém Você condenou a Flor Delícia E ela tem sido condenada ainda Você condenou o João de Deus E ela tem sido condenada ainda Eu não condenei não Eu estou falando dela agora Que ela foi condenada Você observou Que eu não te derrubi? Mas eu não condenei Agora eu vou falar uma coisa Para você Olha Não fiz acusações Não vou fazer Se fosse para eu fazer acusações Se eu quisesse falar Então deixa eu falar primeiro de mim Primeiro Primeiro Quatro maiores Empresas de auditoria No mundo Uma delas audita O nosso trabalho Sou auditado E aí o desafio Pode vir É impossível É impossível Que uma ONG A FIPA é uma ONG O meu instituto é uma ONG Coloque dinheiro Na conta da empregada Da irmã Eu não posso botar dinheiro Na conta da minha empregada Nem do meu irmão Não pode É ilegal É ilegal Está contra a lei do país Não pode Não pode Então Sou auditado Vou repetir o que eu falei Teu três juízes No conselho da igreja E mais um Professor doutor Da Fundação Getúlio Vargas E da Universidade de Chicago Que junto com Paulo Guedes Junto com Paulo Guedes São chamados dos Chicago Boys Eles que administram Todos os recursos Eu não procuro com a mão Que talvez eu possa cair Num erro pior Do que de todos os irmãos Que a gente está falando agora Então não acusei ninguém Só estou dizendo O que a imprensa está dizendo O que grandes amigos nossos dizem Eu vou te falar mais Credo Quem gosta muito de você É o reverendo Wilson Vocês foram colegas Não tenho nada para dizer de você E nem vou dizer Mas vou falar uma coisa para você Em certas situações É bom eu mesmo ficar calado Porque eu sou casado Assumo minha esposa Assumo meu filho E não tenho problema Para esconder minha sexualidade Graças a Deus Como muitos fazem Romanos Anglicanos Luteranos Presbiteranos E vou dizer uma coisa Porque ó Senão o E.V. vai tocar fogo no barco Aí Eu vou falar coisa Que eu não devo falar Aqui e agora Melhor eu me calar Melhor eu me calar Entendeu? Porque senão Pode falar, reverendo Eu queria que o E.V. chamasse Chamasse nós dois Quando acabar o julgamento Lá de Goiás Quero ter o prazer De você vir falar Que o dinheiro Que foi colocado Na conta da irmã Que o dinheiro Que foi colocado Na conta da empregada doméstica É legal E é normal Diante da lei Você falou Eu não disse que é legal Você falou Em nenhum momento Eu falei que é legal Você disse Você disse Que é normal E se ele confiar Na empregada É normal Por favor Não falei que é normal Eu falei Que ele pode Ser doado Ele pode ser E é doado É suficiente Para fazer isso E ver Estou dizendo Não está Não está no estatuto Na ata Da diretoria E do conselho Para que o dinheiro Foi arrecadado Se ele foi arrecadado Para comprar alimento Para creche Se ele foi Arrecadado Para aumentar A creche Para ter mais salas De aulas Ou para pagar Professor Pela lei do país Eu sou obrigado A utilizar Esse dinheiro Única e exclusivamente Na função Na função Pela qual Ele foi Arrecadado Não posso Comprar Casa Não posso Comprar Fazenda Não posso Comprar Gado Se não Estiver No estatuto Da entidade E aprovado Em assembleia Geral Conselho Da entidade Isso pode gravar E pode me levar Para a justiça Que eu respondo Sobre o que eu estou falando Eu vou precisar Conduzir para o final Do programa Porque realmente Nós chegamos ao final Do programa E vamos continuar Na nossa live A discussão Depois vou conversar Também com ambos Assim que acabar O programa E eu Antes da live E aí a gente Segue com a live Do canal E ver sobrar o TV Conforme eu falei Agora há pouco Para vocês Por duas vezes E repito Se inscreva lá Participe E eu queria Pedir uma palavra Final de cada um Não pode se estender mais Gente Eu não tenho mais tempo Infelizmente E nós vamos continuar Na live A discussão Então Edson Barbosa Meu amigo Muito obrigado E a gente já se vê Daqui a pouco Na live Foi um prazer Imenso participar Do programa Continua Aqui na live Continua Lógico Mas o programa Foi maravilhoso O tema Então Os falsários Nós não devemos Jamais estender A palavra E nem apontar Dedos Porque nós podemos Cair No pior dos erros Que é o erro Do julgamento Então Jesus disse Não julguei Vamos aguardar Vamos serenar Os ânimos Nós aqui do Recanto De Luz Em Marcheira A instituição Onde eu participo Onde eu não tenho Nenhum cargo Administrativo Simplesmente Eu atuo Como médium Espírita Cuidando da parte Espiritual Eu não Não tenho cargo Justamente Para não ter Essas Contradições Obviamente É isso Eu acho Dessa maneira Eu fui aconselhado Muito obrigado É que eu não tenho Muito tempo Mais mesmo Gente Eu preciso Entregar o programa Pastor Roberto Cruvinel Mais uma vez Obrigado A gente se vê Daqui a pouco Pode falar Quero falar Rapidinho Com relação Ao tema É claro A Bíblia diz Em 1ª Cristian De Pro Timóteo 4 1 Que tem gente Que vai abandonar A fé Vai cair da fé E vai fazer besteira Se fizer besteira Vai dar conta Na justiça É pronto Tem falso profeta Tem de monte Pessoal O EV Só para Sossegar os ânimos Quem quiser Me 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 Seguir No Instagram É só colocar Arroba Roberto Cruvinel Eu estou aí Mas irmão Vamos pensar E estamos com a gente Na live Daqui a pouquinho Nós estamos Encerrando o programa E indo para a live Se inscrevam no canal EV Sobral TV E está aqui Aparecendo E a gente Vai estar Falando já Dos últimos Acontecimentos Do dia Com essas Três pessoas Então Hoje Quarta-feira Que o programa Está indo Para o ar Novidades Já apareceram E nós vamos Estar comentando A respeito Fiquem aqui Com essa apresentação Linda Maravilhosa Que Agradou multidões E tem levado Milhões de pessoas Ao YouTube A mensagem da letra É sensacional Com ela Que eu sou Fã Incondicional E caso Você não Tenha Instagram Você poderá Acompanhar Já daqui a pouco Pelo nosso Canal do YouTube